Olá, boa tarde. Bem, eu fiquei pendente, né, essa terceira parte do Decreto-Lei 220, né, de 1975. E eu parei na parte do proibido ao funcionário público, tá? Ok. O último item que eu falei no vídeo foi sobre se dedicar a conteúdos estranhos ao serviço no ambiente de trabalho, tá? E vou continuando agora, vamos lá. E até brinquei falando se eu fosse uma agente administrativa e que eu desse uma palestra falando sobre sexologia. Não tem nada a ver. Aqui a lei diz que no ambiente de trabalho deve respeitar a função e as palestras, quando ministradas, devem respeitar o conteúdo. Deve ter correlação com o serviço, tá? Continuando. O funcionário não pode deixar de comparecer ao trabalho sem causa justificada, tá? E a gente volta num item que eu já falei antes, que o funcionário tem direito até três dias por mês, tá? Ele tem direito por mês até três dias com o atestado médico. Se o funcionário precisar, por qualquer motivo de saúde, faltar, ele tem direito a três dias, retomando, é porque aqui do lado está em obra, e às vezes faz um barulho um pouco inconveniente, tá bom? Então, desculpa aí a interrupção. Pois bem, o funcionário público tem direito a três dias, tá? Por mês de falta. Sendo que, esses três dias que ele precisar faltar, ele tem que justificar com o atestado médico, tá? E aí ele não sofre desconto nenhum na remuneração ou no vencimento dele. Número 13. Empregar bens do Estado em serviço particular. Retirar objetos e órgãos estaduais salvo quando autorizado. Então, gente, o que a gente tem que fixar é o seguinte. Só pode ser retirado objetos ou documentos do ambiente de trabalho com autorização. E detalhe, essa autorização não pode ser só verbal. Tem que ser escrita. O funcionário tem que ter autorização em documento, documentada, tá? Por escrito. Aí ele poderá retirar um objeto ou um documento da repartição. Número 15. Fazer cobranças em desacordo com o estabelecido na legislação fiscal e financeira. Aí eu botei aqui, ó, taxas. As taxas têm que ser garantidas por lei. O funcionário não pode cobrar taxas aleatoriamente. As taxas que ele cobrar, alguns serviços públicos, se você já usou o serviço de algum órgão público, em algum momento você precisou pagar por alguma taxa relativa ao serviço. Eu já paguei, né, algumas coisas. Uma vez tirei um alvará. E aí você paga uma taxa, assim, tá? Pelo serviço. Só que, aqui a gente tem que decorar, memorizar, que essas taxas têm que ser garantidas por lei. Elas não podem ser cobradas aleatoriamente, tá? Então ele fala aqui, ó, fazer cobranças em desacordo com o estabelecido na legislação. Ou seja, as cobranças têm que estar de acordo com a legislação. Número 16. Deixar de prestar declaração em inquérito administrativo quando intimado. O funcionário, quando é intimado, ele fica obrigado, ele é obrigado a prestar declaração. Tá? Então, se intimado, ele tem que prestar declaração. A intimação é algo que causa uma certa obrigação ao funcionário. Então, se ele for intimado, ele tem que prestar declaração ao inquérito administrativo. E o último. Exercer cargo e função pública antes dos atendidos requisitos legais. Ou exercê-los indevidamente. Ou seja, se tornar funcionário público pelo método legal, pelo método correto. Por exemplo, se você tem que estar a cargo efetivo, você tem que fazer prova. Tem que fazer prova ou prova e títulos. Tá bom? Bem, eu vou dar uma apagada aqui e já volto. Fiz uma nova estratégia aqui, uma nova estrutura, com a intenção justamente da gente fixar mais fácil. Quando a gente faz palavras-chave e faz links entre elas, é muito mais fácil memorizar. E na véspera do concurso, é sempre bom dar uma relembradinha, uma semana antes da prova. E essa estratégia, com certeza, permite você apoupar muito tempo do que ler esse texto aqui enorme. Tá bom? Bem, no vídeo 2, eu disse que o número 5 eu falaria depois, porque ele se divide em três itens diferentes. O número 5, o enunciado é assim. O funcionário não pode, é proibido ao funcionário, participar de diretoria, gerência, administração, conselho técnico ou administrativo de empresa ou sociedade. Memorizando mais rápido. O funcionário não pode participar de gerência ou diretoria, não pode participar de gerência ou diretoria, de contratante de serviço público, de fornecedor de equipamento a qualquer órgão estadual, ou consultoria técnica no serviço público. Resumindo, o funcionário público não pode participar da parte da gerência ou diretoria, em empresa contratante, em fornecedor, como fornecedor de equipamentos, ou consultoria técnica, tá? A órgão ou serviço público. Gente, isso é um pouco lógico. Se um órgão público está precisando de algum tipo de serviço, é óbvio, se o funcionário público dessa entidade tiver correlação com alguma empresa, é normal, ou é de se esperar, que ele tente ganhar essa causa. Por isso que é proibido. Por quê? Quando ocorre licitação, tem que ocorrer de maneira imparcial. Todos os candidatos, todos os concorrentes, têm que ser colocados na mesma situação, no mesmo tipo de avaliação, no mesmo tipo de seleção. Quando, vamos dizer, um exemplo hipotético. Eu sou uma funcionária pública e eu tenho uma empresa de, vamos dizer assim, uma empresa que faz comida, restaurante. E eu vejo que na minha unidade, no meu órgão que eu trabalho, eles estão querendo contratar uma empresa para vender marmitas, vamos dizer assim, um exemplo. Se eu tenho uma empresa que faz isso, o que que acontece? Quem tem boa-fé, eles chamam de boa-fé, o funcionário que é honesto, que não tem malícia, que não faz as coisas visando prejudicar. Faz, às vezes, por falta de conhecimento. E não tem essa intenção. Então, eles chamam de boa-fé. Má-fé é quando a pessoa tem segunda intenção, com a intenção já de tirar um certo proveito. Ela tem malícia. Ela se aproveita da situação. Então, o que que acontece? Se eu sou uma funcionária pública, por exemplo, eu tenho má-fé e eu tenho essa empresa, esse restaurante, vai abrir um processo de licitação, de contratação. Se eu tenho malícia, e eu, claro que eu vou tentar ganhar essa licitação para o meu restaurante, que é dinheiro, que vai entrar para mim. De certa forma. É um cliente bom. O órgão público, em geral, eles pagam as suas contas em dia. Então, é um cliente bom para mim. Então, se eu tiver malícia, eu posso tentar ser parcial no processo de licitação. Embora isso é proibido, eu posso tentar puxar a sardinha para o meu lado. Para evitar isso, como sentido de prevenir, eles não permitem que o funcionário público justamente participe da gerência ou diretoria de empresa contratante, fornecedor de equipamento e consultoria técnica. Justamente por isso. Para que o funcionário não seja parcial. Eles não permitem. É para prevenir. Então, o que vai acontecer? O funcionário, logicamente, vai fazer o quê? Porque, como ele não tem esse cargo, ele fica menos tentado a fazer, a agir de má-fé. Então, é uma ideia de prevenção. Então, todo funcionário público não pode participar desses três tipos de gerência quanto quando o órgão público, o serviço público, for solicitar. Então, ele não pode participar desse tipo de quadro, esse tipo de item, se for para um órgão ou serviço público. O funcionário está proibido de ser gerente ou diretor de empresa contratante, fornecedor de equipamento e consultoria técnica com o intuito de oferecer esse tipo de trabalho, de serviço a um órgão público. Ele não pode participar desses três itens aqui. Tá? Fica isso aí. Daqui a pouco eu volto. O próximo item agora é capítulo 4 da responsabilidade. Artigo 41 a 45. Eu já vou ler as partes que eu sublinhei que fica mais rápido de entender. Tá? Vou cortar a parte que dá aquela enroladinha. Artigo 41. O funcionário responde civil, civil, penal e administrativamente. A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso, culposo, que importe prejuízo à fazenda estadual ou terceiros. aí ele dá uns detalhes aqui que daqui a pouco eu vou voltar. Tá? Porque ele detalha mais esse civil. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções. Aqui eu abreviei, tá? Contravenções. A responsabilidade administrativa resulta de atos praticados ou omissões ocorridas no desempenho do cargo ou fora dele. Então, ato ou omissão no desempenho do cargo ou fora dele. As combinações civil, penal e administrativa são independentes e acumuláveis entre si. Ou seja, um funcionário pode responder civil, penal e administrativamente. Ele pode estar participando das três, tá? Das três combinações. Então, vamos lá. A responsabilidade civil é dolosa ou cuposa quando causa dano à fazenda pública ou a terceiros. Tá? A fazenda pública que entra como um membro civil da sociedade. Porque ela é uma pessoa jurídica. Então, ela entra na parte civil. Tá? Com licença, gente. Então, desculpa, gente. A gente ficou que atendeu o telefone. Pois bem. As combinações civil, penal e administrativa são independentes e acumuláveis entre si. Tá? Agora, eu vou fazer o detalhamento da civil. Tá? Isso aqui tem que estar memorizado, hein? Até mais. A combinação civil, ela se divide em alguns sub-itens que eu detalhei mais aqui, gente. Vamos lá. Eu vou ler o parágrafo pra entenderem a estrutura que eu botei aqui, tá? O prejuízo causado à fazenda pública no que exceder os limites da fiança poderá ser ressarcido mediante desconto em prestações mensais, parcelas mensais ou prestações mensais não excedentes à décima parte do vencimento. Tá? Deixa eu até corrigir aqui. É vencimento. É vencimento. Tá? Então, os danos à fazenda pública poderá ser pago através de parcelas mensais que não poderão exceder, ultrapassar. Eles botam como um décimo um décimo do vencimento. Eu botei dez por cento, tá? É a mesma coisa. Um décimo do vencimento ou dez por cento do vencimento. Ou seja, se o funcionário está devendo à fazenda pública que o dano civil é um dano, um prejuízo. Ele causou prejuízo na combinação civil. Ele causa um prejuízo ou à fazenda pública ou a terceiros. se ele causar à fazenda pública, ele pode pagar esse prejuízo em parcelas mensais de um décimo. Em outras palavras, dez por cento. Tá? Até um décimo do seu vencimento. exato. Agora, dano ou prejuízo a terceiros, ele responde, né? O funcionário responde em ação regressiva. Tá? Aí, a fazenda pública em relação a terceiros. Em relação a terceiros, a fazenda pública entra e faz esse indivíduo que causou esse prejuízo responder em ação regressiva. Tá? Então, vamos voltar lá. Combinação civil é um dano, um prejuízo que pode ser causado à fazenda pública ou a terceiros. Se for causada a fazenda pública, esse funcionário poderá pagar esse prejuízo, esse dano, através de um décimo mensalmente do seu vencimento. Ou seja, 10% do seu vencimento vai ser debitado mensalmente para pagar esse prejuízo. Se for causado a terceiros, ele vai responder perante a fazenda pública em ação regressiva. Tá? Tá? A fazenda pública vai entrar aí para colocar em prática a ação regressiva. Vamos ler aqui o parágrafo. Então, o prejuízo causado à fazenda estadual ou fazenda pública poderá ser ressarcido mediante desconto em prestações mensais não excedentes à décima parte do vencimento. A décima parte, um décimo. Né? Ou 10%. Tradando-se de dano causado a terceiros, responderá o funcionário perante a fazenda estadual em ação regressiva, e aí ele vai indenizar após essa ação regressiva, ele vai indenizar o terceiro prejudicado, ou seja, a pessoa que foi prejudicada. Daqui a pouco eu volto com o capítulo 5, penalidades. aqui vamos agora para penas disciplinares. Elas são advertência, repreensão, suspensão, multa, destituição de função ou cargo, demissão, cassação de aposentadoria, jubilação e disponibilidade. São as penas, tá? Ok? Deu para anotar? Essas aí são as penas disciplinares, tá bom? Vamos agora detalhar cada uma delas. Ele menciona aqui que na aplicação das penas, aquelas penas anteriores que nós vimos, se considera a natureza e a gravidade da infração. O que é a natureza? A natureza é o tipo, né? Por exemplo, é uma infração disciplinar, é uma combinação, entra na combinação penal ou na combinação administrativa. Então, é uma infração administrativa, penal, civil, né? É a natureza, é o tipo, tá? Se ela é civil, penal ou administrativa, por exemplo. lembrando que a civil e a penal e a administrativa são independentes e acumuláveis entre si, ou seja, o funcionário pode responder pelas três ao mesmo tempo, tá? A penal não exclui a administrativa, a administrativa não exclui a civil e vice-versa. Elas podem, sim, se acumular e ele responder as três ao mesmo tempo, tá? Ele ser processado, ele ser investigado por infração dos três tipos. Então, a natureza seria o tipo de infração, tá? A gravidade é, tipo assim, o nível, né? Do prejuízo, o nível do dano que ele causou. Foi um dano muito grave, foi um prejuízo muito alto, é a gravidade. Os danos que ele causa, né? De certa forma, os, vamos dizer assim, as dificuldades que a infração dele causou e os antecedentes funcionais. Ou seja, se esse funcionário ele é remanescente, ele já teve alguma situação em que ele passou por algum tipo de penalidade, né? Ou alguma infração que ele passou por algum tipo de investigação criminal, investigação administrativa, ou seja, se ele é remanescente, se ele, se não é a primeira vez que ele está causando essa pena, que ele está passando por essa pena, vamos dizer assim, tá? perdão, que ele está passando por essa pena, não é a primeira vez. E aí ele fala que as penas são registradas no seu assentamento, tá? Eu abrevei porque não coube aqui. Então, todos esses processos que o funcionário passa é registrado no assentamento dele. Eu imagino que esse assentamento seja tipo um diário funcional desse funcionário, de qualquer funcionário, eles têm um assentamento funcional, que eles chamam. Eu acredito que esse assentamento é tipo um diário, que ali é registrado tudo relacionado a esse funcionário, inclusive, se ele passou por alguma pena, alguma, se ele causou algum dano, algum prejuízo, tá tudo ali anotado. Eu acredito que seja isso, porque está dizendo que qualquer coisa, olha lá, será registrada no assentamento dele. Eu acredito que esse assentamento seja um tipo de registro mesmo, de controle, né, de acompanhar esse funcionário, né, esse órgão público, tá bom? A pena de advertência pode ser aplicada verbalmente no caso de negligência. Eu vou fazer uma outra estrutura aí pra gente pegar esse segundo pedaço, tá bom? Com licença, gente. Vamos continuar aqui a leitura do texto e já já eu explico o que eu escrevi ali, tá? Artigo 49. A pena de repreensão é escrita por escrito, tá? No caso de desobediência ou falta dos deveres e reincidência de advertência. Ou seja, a primeira pena é a advertência. É a pena mais leve, vamos dizer assim, né, é a primeira. O chefe da repartição aplica primeiramente a advertência e ela pode ser verbal se for constatada a negligência. O que é negligência? É descuido, é você ser descuidado, é você não ser atencioso, é você fazer as coisas de qualquer jeito, não prestar atenção no prazo que aquele processo precisa ter, por exemplo. Você deixa o processo lá e o prazo tá correndo e você não passa adiante esse processo e ele tá lá estagnado, por exemplo. Isso aí seria uma negligência do funcionário, porque é dever dele dar continuidade a qualquer processo, tá? Então, nesse caso, o chefe superior imediato que ele chama, que é o chefe da repartição, ele poderá, o superior imediato pode ser ou não chefe da repartição, desculpa, tô fazendo uma ressalta, tá? Vamos dizer que o superior imediato é aquele que tem, porque nos cargos públicos, nos órgãos públicos tem uma certa hierarquia. E o que é o superior imediato? É aquele que é logo acima de você, tá? Então, o seu chefe, vamos dizer assim, o seu superior imediato, ele vai aplicar uma advertência e ela pode ser verbal se ele constatar negligência da sua parte. A repreensão, é se acaso ele já usou a advertência e não funcionou, ele vê que o funcionário continua negligente, ele usa a repreensão e a repreensão já não é mais verbal, ela é escrita, tá? A pena de suspensão, a última ali, ela, deixa eu só ler aqui, são casos de falta grave, desrespeito às proibições, desde que não seja tão pesado que cause a sua demissão, ou reincidência da repreensão. Então, a gente já pode associar o que? A advertência é a primeira, é mais fácil, é mais leve. Não funcionou, ele tenta a repreensão. Tenta mais uma vez a repreensão, não funcionou, ele tenta a suspensão. Então, é gradativo, não funciona, tenta, não funciona, pula pro próximo, não funciona, pula, entendeu? Por exemplo, a advertência vai pra repreensão, que a repreensão é o que? A reincidência da advertência, ou seja, a advertência já foi empregada mais de uma vez. E a suspensão é quando há reincidência da repreensão, ou seja, a repreensão já foi aplicada mais de uma vez. A pena de suspensão não poderá exceder 180 dias. O funcionário suspenso perderá as vantagens e direitos do cargo. No entanto, gente, a suspensão, por que que eu botei aqui até 30 dias? Não é erro, não, tá? O seu superior imediato, ele pode dar até 30 dias. Passou de 30 dias, já é outra pessoa que dá essa pena. Ou seja, o seu superior imediato, ele pode te dar suspensão até 30 dias. Passou de 30 dias, já é uma outra autoridade administrativa que vai aplicar, tá bom? No entanto, se o seu chefe, seu superior imediato, observar que, de certa forma, há uma certa conveniência por parte do funcionário que ele realmente deseja ficar afastado, que isso não está sendo uma punição para ele, mas está sendo algo até que ele desejasse, se ele observar que tem essa conveniência, ele pode converter a suspensão em multa diária. ou seja, o funcionário vai continuar trabalhando e, além disso, pagando uma diária, uma multa diária de 50%. Então, se o seu superior imediato observar que o funcionário, né, se o superior imediato de um funcionário observar que ele está de acordo com a suspensão, que ele até desejava isso, ele pode converter até a suspensão em multa diária de 50%, por dia de vencimento ou remuneração, obrigando o funcionário a permanecer no serviço durante as horas de trabalho. Então, o funcionário, mesmo pagando essa multa, ele é obrigado a frequentar o serviço. Tá? Ok? Ficou bem claro aqui, né? Essa parte aqui tem até 30 dias, daqui a pouco a gente volta. Mas aqui, a princípio, ele fala que a suspensão pode ser até 180 dias. Só que devemos ter na nossa cabeça o seguinte, o superior imediato de um funcionário suspenso, ele pode dar até 30 dias apenas. Passou de 30 dias, já é outra autoridade administrativa. Tá bom? Já volto, gente. O próximo item, eles detalham os casos de demissão, tá? Então, vamos lá. Artigo 52. A pena de demissão é aplicada nos casos de falta de natureza grave, comprovada má-fé. Então, falta grave, que eu botei, comprovado má-fé. Incontinência pública escandalosa e uso de jogos proibidos. Então, bota aqui, jogos proibidos e escândalo, ser uma pessoa que não tem uma diplomacia, não tem uma disciplina, né? Uma pessoa que desonra a imagem daquela repartição. Embriaguez, aparecer bêbado, embriaguez habitual no serviço. Ofensa física contra funcionário ou particular. Só que a ofensa física, esse negócio de ofensa, eles botam uma observação. Se for legítima defesa, o funcionário tem direito, sim, de se defender. Então, essa ofensa aqui é aquela ofensa gratuita. Sabe aquelas pessoas que, às vezes, acordam de mau humor, que saem dando patada, xingam, cara feia? Seria alguém que ofende o outro sem motivo, tá? No entanto, se for justificado por legítima defesa, né, legítima defesa, o funcionário pode, sim, se defender de uma ofensa, tá? A partir do momento que o cliente ofende o funcionário, é como se ele tivesse esse aparato legal de se defender. E eu botei aqui, insubordinação grave. É aquele funcionário que não respeita o seu superior. E esse desrespeito, ele é grave, vamos dizer assim, o nível dele é grave. Vamos dizer que ele foi muito agressivo com esse chefe, ou ele faltou um respeito com esse chefe. então seria uma insubordinação grave por parte do funcionário, tá? E ausência no serviço sem falta justificada, tá? aqui, abandono de cargo. Então, abandono de cargo, gente, presta atenção, você que é concurseiro, já leu a lei 8.1.1.2, ela dá, o abandono de cargo, ela dá uma outra duração lá. Fica muito atento, gente, porque é tanta lei que a gente decora, vocês têm que ligar que o decreto-lei 200, é esse prazo aqui, é diferente, tá? Isso é um diferencial. Então, abandono de cargo para o decreto-lei 200, equivale a 10 dias seguidos, 10 dias seguidos, de faltas, sem justificativa nenhuma. Você lembra que eu falei anteriormente que o funcionário tem direito a 3 dias de falta por mês mediante justificativa, ou seja, atestado médico. Nesse caso aqui, abandono de cargo, ele faltou 10 dias, não justificou, não falou nada, simplesmente não apareceu. Ou, faltar 20 dias interpolados, quer dizer, vai um dia, falta dois, vai mais um, falta três, vai mais dois, falta quatro, ou seja, 20 dias intercalados de falta. Ele falta uma hora, uma hora vai, e outra hora falta de novo. Então, seria o que? Abandono de cargo 10 dias consecutivos, sequenciados, ou 20 dias alternados de falta. É considerado abandono de cargo e, consequentemente, causa a demissão. Então, não pode faltar 10 dias seguidos e não pode faltar 20 dias interpolados. Ou seja, você indo, faltando, indo, faltando. Tá bom? E os dois últimos itens causadores de demissão são a ineficiência, que ele fala aqui. Ineficiência comprovada no desempenho de sua competência, ou seja, um funcionário que não está produzindo o que se espera dele. E, para finalizar, desídia dos deveres. O que é desídia? Eu procurei. É o mesmo que negligência, desleixo, descuido, falta de zelo. Então, desídia dos deveres. É aquele funcionário que faz as coisas de qualquer forma, não se importa muito com o resultado. interterciar, isso aqui a gente já falou. O ato de demissão mencionará a causa da penalidade. O ato de demissão menciona a causa da penalidade. O que é isso? O porquê. O porquê a demissão foi realizada. E, conforme a gravidade da falta, a demissão poderá vir com a nota do serviço público. Aí, ele comenta aqui no artigo 55. A cassação de aposentadoria e disponibilidade será aplicada se o aposentador ou disponível. Praticou falta suscetível com a demissão. Aceitou ilegalmente função pública ou deixou de ser brasileiro. Perdeu a nacionalidade brasileira. Isso aqui é um requisito para ser funcionário público, ser brasileiro. Pelo que eu estou vendo, né? Perdeu a nacionalidade brasileira e ele é demitido. aceitou função pública ilegal, é demitido. E praticou falta que causa demissão. será caçada a disponibilidade ao funcionário que não assumir no prazo o exercício do cargo em que for aproveitado. ou seja, tudo pra tudo tem prazo. Tomou posse, tem prazo pra entrar em exercício. É nomeado, tudo tem prazo, tem que ficar atento. Se passar desse prazo é tornado sem efeito. e no caso do que está colocado em disponibilidade é caçada a disponibilidade dele. Essa parte aqui eu vou ter que fazer um esqueminha. Eu já volto, né gente? O que ficar lendo a esses esquemas com certeza ajuda a entender mais rápido. Vamos lá. Agora a lei ela fala de quem são os competentes para aplicar essas penalidades. Ao governador é privativo dele. Só o governador aplica demissão, caçação de aposentadoria e disponibilidade. Só. Então só o governador ele tem a competência para demitir e caçar aposentadoria e disponibilidade. Tá aqui. Demissão, caçação de aposentadoria e disponibilidade. Só o governador. Tá? Por que que eu botei secretário do estado ali? Vou explicar. Secretário do estado em todos os casos desde que da competência exclusiva do governador. Ou seja, o governador ele demite e caça aposentadoria e disponibilidade. O secretário ficaria com os outros casos quaisquer. demissão, caçação de aposentadoria e disponibilidade ao governador. O secretário do estado pega os outros casos que não são privativos do governador. Que é esses aqui. e os dirigentes e os dirigentes da unidade administrativa, o dirigente administrativo ele aplica advertência, repreensão, suspensão até 30 dias. se lembra se lembra que eu falei lá atrás? A suspensão ela pode atingir até 180 dias. Mas aí não é o dirigente administrativo. Provavelmente é o secretário do estado. O dirigente administrativo ele aplica suspensão até 30 dias. ou multa. Se ele perceber que essa suspensão o funcionário deseja essa suspensão há uma certa conveniência para ele ser suspenso ele pode converter essa suspensão em multa diária sobre de 50% sobre o vencimento e remuneração. E esse funcionário continuará frequentando normalmente a unidade em que ele trabalha. sendo que ele está pagando de certa forma para estar lá. 50% sobre o seu vencimento e remuneração ser conveniência para o serviço. Demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade prescreve em 5 anos. os demais casos 2 anos está aqui dizendo então prescreve em 2 anos advertência repreensão multa ou suspensão e prescreve em 5 anos demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade prescreve em 5 anos e prescreve em 2 anos todos esses casos aqui. O que é prescrição? Pelo que eu entendi gente nesse tempo que eu tenho estudado essa lei prescrição é o sentido de que todo direito ele é garantido por lei mas certos direitos eles têm como se tivesse um prazo que fica disponível se a pessoa não utilizar naquele prazo ela prescreve ou seja é um direito que fica meio que como se fosse fora da validade então a demissão e cassação ela prescreve em 5 anos tá? Eu vou verificar aqui e já retorno pra ver se é isso mesmo